Oi pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um episódio de Retarded 64, que na verdade é o Mario no FNAF. Na verdade sim, o Retarded 64, eu já expliquei acho que nos outros episódios, o Retarded é tipo assim, o Mario ele entra no mundo de outros jogos, né? E faz as peripiências e as loucuras dele, no universo do SMG4. Dessa vez nós vamos para Five Nights at Freddy's 3, né? FNAF 3, brabo, louco, simplesmente. Bom, lembrando pessoas, o link do SMG4 vai estar aqui na descrição e vamos ver essa loucura juntos aqui. Eu lembro de ver há muito tempo atrás, então por isso eu estou revendo com vocês, porque é simplesmente muito incrível. O canal faz essas edições de histórias filmem, que é tipo o Pirate Cove, que é maravilhoso e eu espero que vocês gostem. Vamos dar uma olhada pessoas, então já deixa o gostei no canal Timo Sino, vocês não perdem mais nada que está acontecendo aqui, são dois vídeos, não são os dias, vocês não vão se arrepender. Vambora então, povo! 3, 2, 1, foi! Vamos pegar água. Ah lá, já mudou, já está um pouquinho melhor e pá. Mas ainda eu acho que é 2015, 2016 aqui. Beba uma água, é muito bom. Ó, a edição já melhorou, o Chroma Key, né? Já está melhorzinho. E lá vai... Ah, vai o Mario, está procurando coisa errada na internet. Meu Deus, eu não posso fazer isso na minha casa, o Luigi vai saber. Eu já sei, na verdade. Ele acorda de madrugada para ver espaguete. Ih, meu Deus, bugou. Notícias de espaguete. Hum, monstro de espaguete é também... Um antigo lugar onde o urso estúpido. Hã? Você sabe o que significa? Ah, e a Chica foi com eles, né, do último episódio. Ah, é! A notícia da atração da espagueteirinha que está aberta agora à noite. Hum, hum, seu sacrifício com certeza. Então, você vai deixar aqui, man. Acho que você não consegue fazer isso. Você nunca vai sair do carro, mas... Fredbear and Friends. Na verdade, é Fredbear Fright, né? Mas tudo bem. Mamma mia. Agora é a vingança do Spigirtep. O homem por nada ruim. Olá, Luigi! Hum... Isso é uma espagueteirinha estranha. Hum? Hum... Peekaboo! Ooooooh! Ooooooh! Luigi cagão, simplesmente. Poc, 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 poc. Tadinha da Chica, dá para procurar as pizzas. Ih, já era. Hum... PIZZA! O Pingas! Não, salgadinho pingas. Cadê unused espaguete? Gostei que o chapéu é M, né? Mario verde, literalmente Ih, batando Olha o homem por trás de um ruim aí Que isso? Foto negativo Balloon Boy O Springtrap quer que entra no buchinho dele? Eu não sabia disso, pra mim ele só matava porque era ruim As crianças vão morrer Vai, tenta sair Não vai sair nunca mais agora Estão presos com o Springtrap Coitado do Mario verde O Mario O que é isso? Foto negativo e Fox Ah, é porque é pra ser o Phantom Fox Phantom Balloon Boy, Phantom Fred, né? Ah, é, o Luigi é o Luigi Mansion, né? Ele suga-se, ó Ele amarra-o Criança, então, tupiu ali Não há porradas de verdade, né, filho? Ai, cadê o Mario? O Mario sumiu Super Mario Pingas Super Mario Pingas Meu Deus O Springtrap tá louco Quer jogar o Super Mario Pingas Nossa Que? Que isso? Maravilhoso Olá O que você está fazendo aí dentro? Vocês são Super Mario Pingas? O Luigi, né? O Springtrap Ele sumiu Pra variar As macumba dentro da... Você acha que o bicho O bicho já tá vivendo tantos anos... Oi, ai! O Foxy bateu no Springtrap Nunca vi isso Nossa, comemoração do Mario 64 O kart O Mario Kart 64 Meu Deus O Hydra de Mario Que isso? Espaguete.z Beleza Ele é um espaguete Vai com o buchinho de Mario agora Caramba, o Hydra de Mario Caramba, o Hydra de Mario Ele é mais perigoso que o Springtrap É o Hydra de Mario Gosto que a criança Muito bom Porrada no Hydra de Mario Espaguete Volta, seu Mario, Mario Luigi Nice to see you again Oh yeah Meu Deus Mas ele é robô Ainda sofrendo Tadinho Tá tirado meu ovo Que bom É um amputado ruim É, quebré meu corpo Eu não sei onde está Só tento não morrer Ah é, tem essa Coisa mais estranha do mundo Jesus, tenha piedade Feliz aniversário Cara de máscara Não é puppet, né? É Peekaboo Explode o Luis Que isso? É, poder levar meu corpo Não posso Quer jubilhão de pizza Pelo meu corpo de volta Sem pizza Vala uma vez mais Estragou o aniversário De quem não podia Se lascou Não, entra aqui Aqui está o ruim There is ruim Is here Ih, olha lá Olha o ruim Falei? Você não vai ter Seu corpo de volta Você vai ver, man Meu Deus Espaguetão Do homem roxo Ih, virou outro Ih É até eu Estou confuso agora Pega ele Nossa, o Springtrap Uma banana Não faz nada Ah, o bicho Não tinha entrada Entra Meu Deus Do céu É, eu fiz o FNAF 3 Mas aí já era o Springtrap E morreu E aí, o Mario vai ficar withered pra sempre Mamma mia Não sei o que está o corpo dele Gostei Ah, vai levar para o professor lá do Ludmation Depois eu vou comer um pouco de espaguete Ah, mano, é muito bom, cara Vamos só se isso é o FNAF 3 Então, mano, é só loucura Mas o último Que nós vamos ver ainda O último É a coisa mais insana do planeta Terra Porque O que aconteceu? Dando só um paralelo Depois daqui Ele começou a focar mais nos projetos dele Mesmo, né Tipo, o FNAF Sabe Meu Deus A galera pedindo FNAF 4 Tudo E aí ele parou por muito tempo Ele parou por anos Não parou de fazer vídeo Mas ele não focou mais Em trazer essas coisas junto com o FNAF Ele queria focar no Mario Bros Que é o principal do canal dele E aí depois, pessoas Nós vamos voltar Aqui pra ver A Ultimate Crystal Night Parou 1, 2, 3 Aí só voltou no UCN Pra vocês terem noção O tanto tempo que foi Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu achei incrível E espero que vocês tenham curtido também O canal do SPG4 O vídeo que nós vimos Vai estar aqui Pra vocês assistirem na descrição Muito obrigado, pessoas Por tudo sempre Não deixe de gostei Se inscreve no canal Ative o sininho Se não perder mais nada Estamos sendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoas Por tudo sempre Eu despeço de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau